Espírito Santo Vim de orar em mim Espírito Santo Vim de falar em mim Espírito Santo Vim de orar em mim Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vim de transformar Vim incendiar Traz fogo do céu Nesse lugar Incendei a minha alma 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 A minha alma Incendei a minha alma Incendei a minha alma $ gospскую Vem de libertar nossos corações de toda opressão Vem de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar Encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, Senhor Encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, Senhor Encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, Senhor Encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, Senhor Encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, encendeia a minha alma, Senhor Encendeia a minha alma, 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 encendeia a minha